Como ocultar o meu visto por último para que ninguém do WhatsApp veja a última hora e minuto em que eu fiquei online ou entrei no WhatsApp? É bem simples, uma dica bem rápida para você e tem como sim não deixar ninguém ver a última hora que você ficou online ou entrou no WhatsApp, beleza? Lembrando que vai aparecer que você está online quando a outra pessoa também estiver online, beleza? Mas depois que você sair, ninguém mais vai conseguir ver a última hora que você entrou. Então vem comigo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, vem comigo para o passo a passo, uma dica bem simples e rápida para você. Primeiro você vai abrir o teu WhatsApp, beleza? Toca nele aí. Vou deixar borrado por questão de privacidade, dos contatos, mas você vai tocar na opção dos três pontinhos do canto superior, você toca aí nessa opção. Vai tocar aqui na opção de configurações, beleza? E aqui pessoal... Que demais! Ai, que delícia! Pessoal, olha só, você vai vir na opção de conta. Toca aí na opção de conta, beleza? E você vai tocar na opção aqui de, olha só, privacidade. E vai ter aqui a opção visto por último, beleza? E aqui se você tiver dentre essas aqui selecionadas, todas, todas as pessoas podem ver o último horário que você entrou. Meus contatos, apenas contatos salvos no teu telefone do WhatsApp aí, poderão ver a última hora que você entrou no WhatsApp. E meus contatos, exceto quem você excluir para que não veja, né? Também. E aqui tem a opção, né? Que a gente quer, que é que ninguém veja. Ninguém... Geral, ninguém vai ver a última hora que você entrou no WhatsApp aí, beleza? Mas se você estiver online do jeito que eu estou aqui agora, né? Primeiro, você vai tocar em ninguém. Ninguém. Toca aqui em ok. Perdão, saí aqui sem querer. Você toca aqui em ninguém. Toca aqui em ok. Para salvar essa opção visto por último ali. Ficou ninguém, beleza? Mas se eu estou online do jeito que estou aqui agora, quem tiver online nesse exato momento de entrar no meu perfil para conversar comigo, vai ver que eu estou online também. Então, isso é vice-versa. Você também não vai conseguir ver a última hora que outras pessoas também entraram pela última vez no WhatsApp, beleza? Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima!